óleo de rosa mosqueta, benefícios e aplicações para o rosto e o cabelo, o remédio natural com diversos usos. Seu cabelo e pele não estão nem um pouco bonitos, o óleo de rosa mosqueta pode te ajudar a recuperar sua saúde e vitalidade, graças ao seu rico conteúdo de nutrientes. Descubra tudo o que este óleo vegetal tem para te oferecer. Composição química do óleo de rosa mosqueta. Talvez você já esteja por dentro do que o óleo de rosa mosqueta é um dos mais utilizados na aromaterapia, tanto para tratamentos medicinais como para tratamentos de beleza. Seu uso ocorre há centenas de anos, já que em diversas culturas se apreciou suas extraordinárias propriedades curativas, sobretudo para o cuidado da pele e do cabelo. Porém, o que o óleo de rosa mosqueta tem para ser tão bom? Tem um rico conteúdo de vitamina ou retinol. Ácido ômega 6 ou ácido linoleico. Ácido ômega 9 ou ácido oleico. Licopeno. Beta caroteno. Vitamina C. Benefícios do óleo de rosa mosqueta para a pele. Evita que a pele resseque. Seu alto conteúdo de ácidos graxos essenciais, ômega 6 e ômega 3 o tornam um excelente remédio natural para o cuidado da pele. Resulta muito eficaz para lutar contra os signos do envelhecimento, assim como mantém a pele hidratada. Para obter sua ajuda aplique umas gotas de óleo de rosa mosqueta sobre a sua pele seca e rachada. Realize suaves massagens para que a pele absorva os nutrientes da rosa mosqueta. Será de grande ajuda para nutrir e hidratar lábios, cotovelos, joelhos e calcanhares rachados. Protege a pele dos efeitos dos raios ultravioleta do sol. Tanto a vitamina A e C como o licopeno que compõem este óleo resultam muito benéficos para hidratar sua pele, sobretudo quando foi exposta aos raios ultravioleta do sol, graças ao seu grande efeito antioxidante. Para obter sua ajuda, coloque algumas gotas de óleo de rosa mosqueta misturado com água num recipiente com borrifador. Cada vez que sentir sua pele seca banhe-a com esta loção. Melhora a cicatrização. Coloque um pouco de rosa mosqueta sobre suas estrias, manchas de hiperpigmentação, queimaduras ou cicatrizes. Massageie suavemente e deixe que seque naturalmente. Suas propriedades adstringentes serão de grande benefício para acelerar o processo de cura, hidratar e nutrir sua pele danificada. Previne que a pele fique enrugada e se manche. Tanto as rugas como as manchas escuras são sinais inequívocos de que sua pele está sofrendo de envelhecimento prematuro. O óleo de rosa mosqueta possui excelentes compostos antioxidantes que têm a capacidade de frear o dano ocasionado pelos radicais livres. Para isso coloque algumas gotas de óleo sobre um pedaço de algodão e aplique sobre as rugas e manchas, várias vezes por dia. Benefícios do óleo de rosa mosqueta para o cabelo Foram realizados vários estudos científicos, nos quais ficaram demonstradas as propriedades regenerativas do óleo de rosa mosqueta, sobre o couro cabeludo e o cabelo. Para obter seus benefícios, você pode utilizá-lo diretamente sobre seu couro cabeludo, para que te ajude a tratar diferentes problemas. Mantenha hidratado o cabelo seco. É um dos melhores bálsamos hidratantes naturais que você possa encontrar para evitar que seu cabelo resseque. Para obter sua ajuda esquente num recipiente um pouco de óleo de rosa mosqueta e aplique sobre o couro cabeludo, massageando suavemente durante 10 minutos. Deixe repousar durante uma hora e em seguida lave e enxague muito bem o cabelo. Devolve o brilho perdido ao cabelo. Não importa se você tem o cabelo com a permanente, se você tingiu, a escova progressiva ou se você o mantém ao natural, a rosa mosqueta. Graças ao seu grande conteúdo de ácidos graxos essenciais, pode lhe devolver o brilho perdido, sobretudo se você é usar regularmente. Elimina a caspa. Para acabar com este problema do couro cabeludo, simplesmente coloque algumas gotas de óleo nas suas mãos e massageie suavemente toda a sua cabeça, deixando agir por 10 minutos. Repita dois vezes por semana este tratamento até notar que a caspa desaparece totalmente. Fortalece e engrossa o cabelo. Se você tem o cabelo frágil e com tendência a cair, o óleo de rosa mosqueta puro pode te ajudar a evitá-lo, já que aumentará sua densidade e volume, deixando-o nutrido e sedoso. Isto é possível graças ao seu alto conteúdo de vitamina A, que estimula a regeneração do folículo piloso.